Hoje é 16 de julho, agora 13 horas 9 minutos, eu estou andando dentro do braço, pra vocês entenderem Da onde eu estava, rua Silva Teles, rua Mendes Júnior, todo mundo conhece, todo mundo que vem no braço sabe Eu saí lá de onde eu estava, 11, aliás, 12 e 20, 12 e 20 Agora são 13 horas e 9 minutos Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que não é mentira minha 13 horas e 10 minutos Pra percorrer uma quadra, estou aqui na quadra, ali o shopping total Aqui o hotel e o shopping K E sabe o que é isso aí? Um caminhão em obra bem aqui atrás desse ônibus Olha que situação gente Um caminhão em obra bem ali, vê se tem encabimento Isso é dia de fazer obra, isso é hora de fazer obra Uma terça-feira como essa, intransitável Cara, é revoltante Que os órgãos da prefeitura fazem E tem um outro aqui, buzão aqui pra passar Imagina isso, eu também não quero passar Se Bibi resolver esse nosso problema, amigo É complicado Vamos ver se nós passamos aqui nesse Complicado E ainda tem um pedestre que não respeita o semáforo Olha aqui onde tem um caminhão fazendo onda Pra ver se tem encabimento Então o que acontece, já tem um pedestre que não respeita o semáforo E fica complicado A gente tem que trabalhar E não ter como passar Circular A trem já tá aguardando lá desesperada Por causa do horário Esse é o Brás Brás de qualquer um faz o que bem quiser Bem entende Complicado, hein? Vamos ver se nós conseguimos passar É por isso tem que privatizar A Sabesp A Bandeirantes A Light Privatizar tudo Aqui entramos na rua Rurigo dos Santos Ufa! Conseguimos virar a rua pelo menos Complicado Esse é o Brás Essa é terça-feira Dia 16 de julho Agora vamos enfrentar outro trânsito Que é A garagem ali dos ônibus Que saem nesse mesmo horário Mas outro problema Complicado